Não guarde rancor, porque o rancor, ele não é útil, não é bom, nem fisicamente e nem espiritualmente. Péssimo, a pessoa que guardou rancor, como se ela bebesse um veneno, esperando que aquela pessoa a qual a feriu, morresse. Então, não guarda esses sentimentos que te fazem mal no passado, não guarda. Substitua-nos com novas aventuras, com novos sentimentos. Você vai ver que, literalmente, vai lavar sua alma.